Olá pessoal, o objetivo agora é falar a respeito da resenha. Como que se compõe uma resenha? A resenha é a análise exclusiva de uma obra, que pode ser livro, teses, dissertações. Bem, ela se estrutura da seguinte maneira. Primeiro, bibliografia resenhada, a autoria e depois o texto tipo resenha. O texto tipo resenha é produzido sob duas análises. A primeira análise é a análise temática, que você busca fazer o resumo da obra lida. Então, identificando os elementos metodológicos. Qual que é o tema, qual que é o problema, qual que é a justificativa, qual que é o objetivo do autor. Como que ele se desenvolve no primeiro, no segundo, no terceiro capítulo e como ele conclui. Então, dentro da resenha, há um resumo. E o que mais? A resenha vai para além do resumo, porque ela quer também fazer uma análise interpretativa. E a análise interpretativa busca carregar as suas impressões, as suas opiniões a respeito do autor. Então, você vai para além do texto. Você busca o que? Busca analisar qual que é a escola do autor, qual que é a origem do autor. Com quais pressupostos ele parte. Se o autor tem coerência, os argumentos apresentados, eles encaixam, se encaixam entre si. Ele é original. O tema é original. A metodologia trabalhada é original. Ele tem profundidade, ele não tem profundidade. E esse autor? Esse autor, ele seria classificado como um progressista, como um de direita, como um de esquerda, como um conservador. Como que esse autor poderia ser classificado? É importante, no final, você fazer a sua conclusão, a conclusão da análise. E é isso. É esse documento que você precisa elaborar. Composto por bibliografia, autoria e o texto tipo resenha. Que contempla duas análises, então. A temática, que é carregada de elementos metodológicos. E a interpretativa, que são atributos de qualidade que você identificou no autor. Tá ok? Obrigado. É isso.